Aí galera que curte engenharia clínica, papo reto, vamos direto para a prova, para a questão de número 31 de 40. Anota aí, a gente lê a questão, você dá uma pausa, lê, depois você vê a explicação. Às vezes a gente entrega a questão, a resposta antes de terminar, mas procura dar uma pausa aí para você refletir sobre a pergunta, ver se você está por dentro, se você conseguiria acertar ela ou não. Então vamos lá. A, é correto afirmar sobre sistemas split de refrigeração, refrigeração, tem um erro aqui, refrigeração de ar. Então, em geral, somente esfria e às vezes aquece o ambiente com renovação do mesmo. B, em geral, somente esfria e às vezes aquece o ar ambiente com renovação do mesmo e controle da pureza do mesmo. Resfria e modifica o ar ambiente. Em geral, somente esfria, às vezes aquece o ar ambiente sem renovar o mesmo. Baixa a umidade relativa do ar. O que você acha? Qual que é a sua opinião? Então, indo direto ao ponto, ele esfria, às vezes aquece, ele não renova o ar, e ele tem o efeito de desumidificar o ar. É só a gente olhar, ver que todo split, refrigador de janela, tem uma água que é jogada fora, né? Quem não sabe de onde vem aquela água, é a umidade do ar que condensa no evaporador e é retirada do ambiente. Então, ele tende a desidratar o ambiente. Então, por isso que ele não é recomendado para hospitalar, né? Ele não para da saúde, ele não renova o ar. Então, fica aquele mesmo ar sendo recirculado eternamente e só renovado quando tem a abertura de uma porta, de uma janela. Então, a resposta correta para esse item é a letra D. Pergunta número 32. O alicate amperímetro permite a medição de corrente elétrica sem a necessidade de abrir o circuito elétrico. E seu princípio de funcionamento baseia-se na resistência ômica dos fios. Na verdade, não é isso, né? O alicate amperímetro, ele mede a corrente elétrica, mas o que ele aproveita é o campo eletromagnético que é gerado pela corrente quando passa pelo fio. Lembra ali a regra da mão direita? A gente botava o dedão no sentido da corrente do fluxo e via o sentido do campo que era criado. Então, não mede a resistência ômica, é através do campo magnético, eletromagnético, gerado pela corrente elétrica que circula por esse circuito. Então, a resposta é essa, falso. Pergunta 33. Em uma autoclave, o manômetro da foto ao lado é instalado na câmara externa. A gente já comentou uma questão semelhante no vídeo passado, né? Depois você dá uma olhada lá. Aqui ele está mostrando um manômetro, só mede pressão positiva. A maior pressão aqui vai de 0 a 4 KGF por centímetro quadrado, né? Tem uma escala em PSI aqui que vai até 50 e... Não dá pra ver aqui 58 PSI, mas ele mede pressão positiva. Então, em uma autoclave, o manômetro da foto ao lado é instalado na câmara externa. É verdadeiro. Na câmara externa, a gente sempre tem pressão positiva e eu preciso desse tipo de manômetro pra fazer a medição. Então, a resposta é verdadeira. Agora tem um teminha aqui que é sobre infecção hospitalar, né? Ratos, pombos, capivaras, cachorros, gambás, macacos, sagui, baratas, pulgas, etc. São considerados animais sinantrópicos e têm importância no controle de infecção hospitalar. Sabe o que é animais sinantrópicos? A gente tem um vídeo sobre animais sinantrópicos, depois você assiste lá. Então, é verdadeiro, né? Porque, dependendo de onde o hospital está instalado, você tem todo um conjunto de animais que coexistem, que aproveitam daquela mudança que a gente fez no ambiente pra ocupar aquilo de alguma forma. Quem já nunca viu hospital com infestação de pombos, por exemplo? Eu já vi hospitais onde tem aqui capivara próximo, né? Que vocês vão ver no outro vídeo lá. Macaco, sagui também, gambá. Então, dependendo de onde o hospital está, você vai ter que entender ali quais são os animais que coexistem ali e trabalhar em conjunto com o programa de manejo integrado de pragas ou controle de vetores, ECH. O pessoal da engenharia acaba ajudando muito nesse caso. Então, a resposta aqui é verdadeira. Animais sinantrópicos têm importância no controle de infecção hospitalar. E a última pergunta aqui da avaliação de hoje, a frequência de limpeza e desinfecção dos reservatórios de água hospitalar deve ser mensal, trimestral, semestral, anual. O que você acha? Indo direto ao ponto. É no mínimo semestral, né? Porque se a qualidade da água que chega é muito ruim, talvez a frequência tenha que ser maior. Mas em condições normais, o que se pede é que ele seja limpo e desinfetado. Se você não sabe o que é limpar, o que é desinfetar, vai lá na nossa playlist Controle de Infecção Hospitalar, aprenda ali o que é área crítica, não crítica, semicrítica, artigo crítico, não crítico, semicrítico, limpeza, desinfecção e esterilização. É bem rapidinho, você fica por dentro, aprende aí uns 11 conceitos relacionados a esse tema. Então, resposta certa semestral. Essa pergunta vai ficar para a próxima, na última, na 36 de 40, já deixo aí para você ir pesquisando e estudando para a gente soltar isso na semana que vem. Então, pessoal, é isso aí. É sempre bom você fazer provas, se autoavaliar, procurar aí resolver provas de concurso público, como a EBSERC, que normalmente ela faz prova para seleção de engenheiro civil, mecânica, edicista, clínico, biomédico, enfim. Então, vale a pena você estar se preparando para assumir novas e maiores responsabilidades, ok? Então, se você está gostando do canal, se a Escola de Engenharia Clínica está ajudando você de alguma forma, deixa seu like, compartilha, conta para o colega, manda para o professor, recomenda para um enfermeiro, um médico, que você tem mais proximidade. Vamos mostrar a nossa cara aí e comente, comente, deixe a sua dúvida, critica, diz se a questão foi fácil, difícil, é importante, quero saber o que vocês estão pensando. Ajuda a gente aí numa próxima maratona de questões aí, que em breve eu devo estar fazendo novamente. Então, é isso aí. E, no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu. Ajuda a gente lá e 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 a gente A CIDADE NO BRASIL